Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Team Comics Estou aqui hoje pra falar desse filme aqui, Lennon 2 Tive a oportunidade de assistir no dia 1º de outubro, no meu aniversário, sexta-feira passada Não consegui gravar antes, mas dá tempo né, o filme vai estrear ok? Hoje, então tá tranquilo Então já vamos conversar sobre ele, vai ter spoilers tá? Vamos falar sobre essa no pós-crédito, mas antes, já dá aquela moralzinha pra nós, vai? Já deixa aquele like aqui, poderoso, que ajuda a gente, que está ligado, que é nóis Oi, editor, toca pra nós! É isso aí galerinha, mais um ano de vida que a Demir completou E pra completar a minha comemoração de aniversário Eu tive a oportunidade de assistir a cabine de imprensa de Venom 2, templo de carnificina Cara, eu amo, eu amo carnificina de paixão Mano, não exulta Olha isso aqui velho Cara, eu amo demais Olha isso aqui velho Coisa mais linda Cara, eu amo carnificina demais velho Isso aí é louco E eu, como bom fã Prats Cassidy Estava ansioso pra esse filme, temendo Que poderia ser algo próximo do que foi o primeiro filme E é muito bom pontuar isso aqui Se você gostou do primeiro filme, você vai gostar desse segundo Por quê? O primeiro filme foi um longa que dividiu opiniões Tanto do público, quanto dos críticos Ele foi um sucesso de bilheteria, ok Mas ele foi muito mal em relação à crítica Mas realmente teve uma grande porcentagem de pessoas que gostaram daquele filme É uma abordagem bem diferente do Venom que a gente está acostumado nas HQs E o meu medo é que eles fizessem isso com carnificina Porque quem conhece esse cara aqui Carnificina absoluta Contos sangrentos O Kletos Ele É um personagem Já era um assassino Completamente perturbado Com problemas mentais Ele é um personagem complexo E essa fusão entre ele e o Carnificina É muito interessante Porque ele tem uma interação Completa, dinâmica Bem melhor que a interação que o Eddie Brock tem com o Venom E isso possibilitou ainda mais De ter essa Amálgama de um assassino brutal O Carnificina Ele é um personagem muito legal Nos quadrinhos Ele é meu vilão favorito Por isso que eu amo ele E cara Tinha tudo Pra ser um baita fumaço Venom 2 Tinha tudo pra ser um filme do caralho Tinha o Carnificina Tinha a Shrike Que é um interesse amoroso Do Carnificina Nos quadrinhos Tá Curioso É que ela é uma montante E ela está no Venom 2 E a gente não tem em nenhum momento Nenhuma situação Ou explicação Da origem dos poderes dela Mas ok E ela é uma baita personagem Ela é tão foda Que quando o simbionte entrou no corpo dela Ele não aguentou De tão perturbada Que a mente dela De tão assassina Que ela é O simbionte teve medo Vocês tem noção Do que é um personagem desse? E eles não souberam aproveitar A qualidade desses dois E fala o porquê Quando você trabalha Com dois personagens Que são assassinos Assassinos em massa Que tem essa mente complexa Totalmente perturbada Você tem que dar um tempo Pra desenvolver Esses dois personagens Por quê? Não é nem uma questão De você ter que se apegar A eles Você tem que entender Toda essa saga Todo esse caminho trilhado Pra ele se tornar Uma pessoa Desprezível Uma pessoa Que se sente Menosprezada Com a sociedade Uma pessoa Que se sente sozinha E uma hora e meia De filme Não dá tempo Nem aqui E nem na China De fazer isso Com esses dois personagens Cara Principalmente No Carnaficina Que é o principal Atagonista do filme E isso demonstra Não sei se é um despreparo Ou se é uma questão comercial Porque o filme Ele tem que ser vendável E eu entendo perfeitamente Principalmente pela questão De ele ser Classificação indicativa De 15 anos 13 anos Sei lá E isso limita demais Você trabalhar Com dois personagens Que são assassinos Em série E você ter Uma classificação baixa Limita o uso de sangue Limita o uso de brutalidade E quando você escuta A carnificina Você pensa em que? Sangue, morte, violência Entendeu? Então todos esses fatores Já me deixavam muito preocupado Então eu tava prevendo Quer dar merda? Oi! E deu Já avisei que vai dar merda isso Sobre a questão do sangue Da violência De ser vendável Veja o Esquadrão Suicida É um sucesso de crítica Os fãs amaram Mas rendeu pouco dinheiro Sabe? Então às vezes o estúdio Faz essa questão Essa escolha Por trazer algo Que ele sabe Que vai render grana Mas em questão De render grana Geralmente O filme é bom Agora eu quero que vocês Me expliquem Como que você assiste Um filme de super-herói Que a cena pós-créditos É melhor do que o filme Inteiro Olá! Eu gosto de dinheiro Venom 2 Ele é muito complicado Ele é muito Muito Ruim Chega a ser decepcionante Frustante Não só pra mim Que sou fã Em absoluto Do carnificina Mas pra qualquer pessoa Que admira Personagens Fãs em quadrinhos Cara Esse filme Vai ter que ter Muita da boa vontade Do telespectador Você tem que desligar O seu cérebro Porque o filme É cheio De coisa absurda O roteiro É fraco Os textos São rasos Os personagens Eles são Totalmente descartáveis E mal aproveitados Além disso Ele tem um humor Tão forçado Que ele estraga Alguns momentos pontuais Que poderiam ser úteis Pra trama Principalmente Nessa questão Da interação Entre o Ed Brock E o Venom Até isso Eles quase estragaram Nesse filme De tão confuso Que tava Uma salada de fruta Uma bagunça generalizada Eu tô besta Que o Andy Serkis Resolviu dar Essa abordagem Tão, sei lá Infantil Essa abordagem Tão diferente Das HQs Pra esse filme Porque o primeiro Realmente Ele mistura muito mal O drama e o humor Aqui não Aqui é só o humor E é o humor Desmedido É uma galhofa Uma bagunça Que não tem lógica Sem sentido nenhum E tudo isso É bem decepcionante Porque o Tom Hart É bom ator O Woody Harrelson É bom ator Que não teve tempo Não tinha como Demonstrar um trabalho Com esse roteiro Bagunçado Tá certo que eu preferia Outro ator Que fazia o Carnificina Eu preferia o Cameron Que fazia o Jerome De Gotham Mas beleza Aceitei que o Woody Harrelson Ia fazer o Carnificina Porque ele realmente Tem a cara de psicopata Tranquilão Então é isso Eu comprei a ideia Eu esperava algo Tá Não 100% fidedigno Mas eu esperava algo Mais sério Mais conciso Mais concreto Algo que realmente Fivesse sentido Não essa coisa Leviana Que estava Nas telonas Infelizmente Cara Se é que dá pra dizer Que Há algo mais sofrível ainda A cereja do bolo Assim A coisa que mais matou Que me esfaqueou No coração Foi a luta no final Porque assim Você vai vendo o filme Já no primeiro ato Ele já dá o tom Porque vai seguir O longa Então no terceiro ato Você já sabe Que vai ter uma luta E você tem certeza Que o Carnificina vai morrer É óbvio Sabe Então você já fica Sem vontade nenhuma De continuar assistindo Mas até A luta de CGI Que era Por obrigação De ser boa É uma bagunça Desenfreada Aquela cena na igreja Eu não sei se vai ser Uma referência A cena do ver O Homem-Aranha 3 Na igreja Ou O Homem-Aranha do Garfield Que tem até uma cena Que lembra A Emerson No caminho Mas cara Essas tentativas De referência Que eram erradas Esse humor desmedido Nem o CGI Sabendo aproveitar O mau posicionamento Das câmeras Cara Não dá É muito Muito decepcionante E sem contar Que a luta Não faz sentido No início do filme Ele já conta Como é possível Matar o Carnificina Entre aspas Ele conta O jeito de matar Um simbionte Então Ah Livrei E derrota Aí Carnificina morreu Shrike morreu Venom sobreviveu Mas é notório Que ele não dá conta Do Carnificina Era exatamente Por isso Esse era o gancho Sabe Podia ter encerrado ali Já tinha feito Um monte de merda Antes Não Encerra ali Ganha mais um filme Traz alguém Pra lutar Junto com o governo Mas não Tinha que matar O Carnificina Aí a gente tem Esse final aí Totalmente Sem sentido Desconexo Infantil Bobo Pra não dizer Coisa pior E o que me deixou Assim O maior absurdo Foi o policial Que ele tinha Todas as moças Que seria morto Pelo Carnificina Aí do nada Ele surge E pra quem não sabe O detetive Mulligan Nos quadrinhos Ele é Otoxina Que é filho Do Carnificina E no final Dá a entender Que ele vai se tornar Algo diferente Porque os olhos dele Mudam de cor e tal Só que é feito De uma coisa De um jeito Tão porco É algo Que é um desrespeito Pra gente que é fã Mas Como nem tudo São flores Aliás Há flores nesse jardim Até no lixão Nas flores Temos a cena Pós-créditos Porque mano Chegou mais ou menos Na metade Segundo o ato Eu só queria ver A cena pós-créditos Enfim Eu não tenho o costume De ir embora Em sessão Mas Deu vontade Mas enfim Chegamos a cena pós-créditos Ed Brock Vendo aí Coexistindo Interagindo entre si Assistindo uma novela mexicana E Ele toca num ponto interessante Porque quando acaba o filme Você se pergunta Porra Se o cara em cima É foda Ele é brabo E ele dá um palmo Vendo nas HQs E ele já foi morto E a gente sabe Que vai ter outro filme Do Vendo A gente sabe Que esse universo Da Sony Está sendo construído Ao redor do Vendo Então qual seria O desafio Pro Vendo No próximo filme Tá ok Todo mundo queria Ver ele interagindo Com a minha aranha Tá A troca de que Né Então Eles tocaram Num assunto Que parecia óbvio Eles estavam conversando Sobre o O tempo E a distância Entre as espécies Né Os simbiontes E os humanos E o menino Venom Fala assim A sua cabeça limitada Não ia compreender 80 milhões de anos luz De conhecimento Lembrando que anos luz É medida de distância Não de tempo E enfim E ele ia fazer algo Talvez pra acessar A fonte De conhecimento Né Da rede simbionte E nesse exato momento Algo acontece no quarto Eles mudam de quarto E na tela da TV Eu acho que ele reagiu Mas como um instinto Não vou dizer assassino Mas assim De protetor Porque o Venom Ele quer ter essa Essa vivência agora Como protetor Ele quer agir como um anti-herói Como um herói E ele viu o Peter Parker Sendo acusado De vários crimes Então ele pensou Porra Pode ser um cara Isso que passou Pela minha cabeça Não que ele conheceu O Peter Parker Mas enfim O que interessa É que primeiro Não foi explicado Como eles mudaram de quarto Como ele foi parar Em outro lugar Em outra dimensão Em outro universo Não sei E segundo Do que ele estava falando Né Da fonte de conhecimento Do reino Do universo De simbiontes Então pra mim Ficou claro Que o próximo vilão Do filme do Venom Vai ser O rei da porra toda O Kno Coloca a foto dele Editor Que o cara É brabo Ele é uma personagem Recente Mas ele é muito foda Ele que comanda Ele é o deus simbionte Então assim Ele é o único desafio Que eu penso Ser possível Pra segurar o público Pro próximo filme do Venom Porque eles Escartaram o carnificina Tá ok Vai ter Homem Aranha Junto com ele Talvez Né A gente sabe Que o Venom Agora está no MCU Resta saber Se o Venom Estará no terceiro filme Do Homem Aranha Né Tem uma cena Que possivelmente É ele Muita gente discute Se é o Venom Ou se é o Magarto Agora resta saber também O que de fato aconteceu Pra tirar os dois Da realidade deles E só restam duas opções Ou é o feitiço Do Doutor Estranho Que deu errado Ou a Silvia matou o Ken E mudou o Ken E mudou a porra toda E mudou a porra toda já Que a gente reparou Que quando a Silvia matou o Ken O Loki mudou ali Já está em outra realidade Então Eu acho que isso é o mais aceitável Né Porque Querendo ou não Eu ainda não estou caindo Nesse papo De que eu estou todo Estranho Então eu acho que ele deve ter Algo relacionado Pelo menos menções Ao Venom Nesse filme A gente sabe que ele se passa No mesmo universo Então a gente tem aí No futuro Tem Morbius pra estrear A gente tem aí O Deus que Nude pra aparecer Com toda certeza A gente tem aí O Toxina Que deve aparecer também E Deve ter aí Eddie Brock No terceiro filme Do Homem-Aranha A gente deve ter aí Provavelmente Homem-Aranha e Ed juntos No terceiro filme do Venom E a gente sabe também Que o contrato do Tom Holland Está acabando com a Marvel Então não é nenhum absurdo A gente imaginar Teorizar Enfim Espero que seja verdade Mas que o terceiro filme Do Homem-Aranha Seja o último filme De Tom Holland No UCM E que ele vá De vez Para o universo da Sony Esperamos que não Tem muita coisa aí Pra ser decidida Mas enfim Mil perdões Por ter me acompanhado Aí pistolaço É que não dá Não dá Quem assistiu esse filme Acho que vai Entender o que eu senti Quando eu assisti E eu fiz questão De ver vários reviews De vários youtubers 99% Não gostou Então Ufa Não sou só eu Mas O que eu sempre falo Eu assisto Eu dou minha opinião Não dou meu parecer Aponto o que eu acho De paridade E defeito Mas você vai lá E tira por você Até porque Você não é obrigado A seguir o que eu digo Você tem que tirar Sua conclusão própria Então meus queridos Muito obrigado Para quem ficou até aqui Acompanhando Minha pistolagem com o Venom Tá certo? Mas não se esquece De deixar aquele like Que ajuda muito Vocês não tem noção Tá? Se inscreva no nosso canal Curta a gente no Insta No Face No Twitter No TikTok No Kawai Pô A gente está crescendo pra caralho E eu estou muito feliz De ver vocês fazerem parte disso Ajudar a gente A alcançar nossos objetivos Então Rapaziada Só agradecer a vocês Como sempre Vocês moram aqui No meu coração Então é isso Valeu Falou Tamo junto Tchau Tchau Tchau